Bom dia! O informe CMJF traz as principais atividades legislativas do dia. Hoje, às quatro da tarde, na sala Valdir Masócoli, tem reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. O objetivo desse encontro é começar a discutir a ordem dos trabalhos a serem desenvolvidos na análise da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025. Hoje também tem primeira reunião ordinária do quinto período legislativo, a partir das cinco e meia da tarde, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pela JFTV. Nara Mourão, para o Informe CMJF.